A luz A luz Aí ele tinha um... Aí, papai, pegou o tio... E ganhou o juro. Não, senhor. Mas era grana. Você já ganhou o juro. Ganhou o juro e o outro? Salsicha. Vai dar... Vai dar e vai tomar a fita. Dolly, tá cheio do dolly. E esse tá cheio de salsicha. É o que eu tô com esse. Tá cheio de salsicha. Ai, tá cheio de salsicha. É, deixa eu ver. Só a vontade de sair aqui. É, deixa eu ver. É, deixa eu ver. E, deixa eu ver. E, deixa eu ver. E, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí. E, deixa eu ver. E, deixa eu ver. A CIDADE NO BRASIL 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 E o cachorro querendo descer a escrava, né? Que é alto no caso, né? Aí eu falei, nunca solta, não é mais pra ela, não é tenta mais não agora. É pra tirar essa garota? Não, tem que deixar. É, é, é. Aí o cachorro hoje já tava... É. É. Aí o cachorro hoje já tava terminando, aí na hora que o cachorro já soltou ali, ficou até na porta, já soltou, é que a gente morreu. Aí o cachorro também tá no esposo ali, ó. Aí o cachorro já tava terminando, aí na hora que o cachorro já soltou ali, ó. Tá, eu peguei um monte de preta. Acho que as vinhas pretas, isso aí. É. Ah, não. Aí ela foi, né, crescendo, tudo que eu crescendo e eu matiçadinho ao seu tempo. Aí eu falei assim, pois agora tá na hora que o negócio vai ter de nada. Aí eu fiz o meu primeiro, fui, eu moro num bairro, eu tava num... Marapaca, meu bota pela se ver. Aí eu peguei lá e falei assim, não, não vai pra cá. Não vai pra cá. Não vai pra cá. É. Por exemplo, é... É. É. Aí eu já tinha certeza nem que ele quis dizer a aplicação não. Aí a gente viu que eu ia dar uma conta. Aí eu falo, apesar de tudo que a pista você me faz. Aí eu falo, você vai mudar, então eu vou fazer 450 reais. Aí eu falei, como é que fazer? Mas aí eu falo, não, vai comprar uma coisa boa. E leva pra cá, já ela consegue. Aí, aí a hora que eu cheguei em casa, ele já atendicou pra mim. Ele falou assim, ó, você pode vir, se você quiser, vai buscar ela daqui a 30 minutos. Mas, olha que coisa engraçada. Aí ele botou, ela tá com 8 cantinhos. E me pensa, não, sim. E o outro dava quase 3, ó. Tá afirmando? Tá afirmando? E o outro filhote dela, nós falamos mais 3 minutos. Tá afirmando? Aí eu tô sem a razão, aí eu tô... Aí ela foi crescendo, cara, minha irmã, o pai é grande, aí ele botou a minha balança, 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 aí ela é minha balança, e aí ele botou, e aí ela falou assim, mas eu assim, ontem eu vi, a outra irmã tinha falado pra ela, que ela botou a minha cal assets. She's got a boi, gobber, gocet, na pia carinha. Andalhã, um piais, olha já, já olha só. E a piais, ela põe na ponta. Ele veio com a cora de trabalho de três a quatro, mas ela põe na ponta, mas assim, o que é essa? Eu fizemos o tamanho de uma, aí eu falei, mas não. Isso aí é duas torcas, a menina falou. Eu não sabia quem queria ser desse jeito não, ficou do tamanho do pai, o cachorro não é dessa vez. Não tem, não tem, não tem. Eu vou te mandar esse dinheiro que você precisa, vai para o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. É um bom dia, eu vou te mandar esse dinheiro, você vai para o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Amonto, 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 amonto. Amonto, amonto, amonto. Amonto, amonto, amonto. Amonto, 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 amonto. Amonto, amonto. Amonto, amonto. Amonto, amonto, amonto. Amonto, amonto. Amonto, amonto. Amonto, amonto. Amonto, amonto.